E os meninos de varão Tá me ligando outra vez Me esquecendo que sou ex Que já era pra ter me esquecido E se abra em recaída Ainda tô na sua vida É minha volta e vem ficar comigo Você tenta, tenta, tenta Mas só comigo tem aquele logo quente Aí bate a saudade, né? Bate a vontade, né? Você pode até ficar com o outro Mas só eu sei me fazer mulher Bate a saudade, né? Bate a vontade, né? Você pode até ficar com o outro Mas no fim sou eu quem você quer Tá me ligando outra vez Esquecendo que sou ex Que já era pra ter me esquecido Viciada em recaída Ainda tô na tua vida É minha volta e vem ficar comigo Você tenta, tenta, tenta Mas só comigo tem aquele logo quente Aí bate a saudade, né? Bate a vontade, né? E você pode até ficar com o outro Mas só eu sei me fazer mulher Bate a saudade, né? Bate a saudade, né? E você pode até ficar com o outro Mas no fim sou eu quem você quer E você pode até ficar com o outro Mas só eu sei me fazer mulher E você pode até ficar com o outro Mas só eu sei me fazer mulher E você pode até ficar com o outro Mas só eu sei me fazer mulher E você pode até ficar com o outro Mas só eu sei me fazer mulher E você pode até ficar com o outro Mas só eu sei me fazer mulher E você pode até ficar com o outro Mas só eu sei me fazer mulher E você pode até ficar com o outro Mas só eu sei me fazer mulher E você pode até ficar com o outro Mas só eu sei me fazer mulher